Essa história do Valdir, gente, ele nasceu com um problema físico, nos pés, que poderia ter sido corrigido em menos de um ano se ele tivesse passado por um tratamento indicado quando ainda era uma criança, só que isso não aconteceu. Só que ele nunca teve essa oportunidade, mas é o seguinte, recentemente, ele e a família se mudaram do interior para Belo Horizonte, que todo mundo procurou cidade grande para poder ter um emprego, melhorar de vida, mas por causa da paciência está esbarrando em grandes dificuldades. Nós vamos saber agora da vida sofrida dessa família aí, que está lutando, que não desiste, que tem fé, que tem esperança. Vamos lá ver. Subir as escadas de casa até que não é tão difícil. Descer os degraus é que é tarefa complicada. Olha. O que é isso? O que? Não sei, é... O que é isso, né? Valdir tem uma deficiência. As pernas são muito finas, os pés virados para dentro. Lá na cidade dele, o Bahia, no norte de Minas, nunca foi a um médico especialista. Não sabe nem o nome do problema que tem. Eu não tenho condições. Como assim? E aí, gente? Ir no médico para tratar. É muito caro. Até a adolescência, o Valdir nunca tinha andado. Ele se arrastava pelo chão ou então era carregado pelos irmãos. Até que aos 15 anos, resolveu aprender a andar e procurar um emprego. O Valdir ficou de pé para poder trabalhar. Sozinho, ele adaptou um par de chinelos para conseguir pisar no chão. Usa duas sandálias presas por parafusos. Quando ele adaptou a sandália, ele não precisou de mais ninguém para carregar ele, né? Aí ele se sentiu independente. Eu acho que ele admirava isso. Hoje, aos 41 anos, o lavrador se mudou com a família para Belo Horizonte. Os três filhos de Neide precisavam estudar. A mulher já arranjou um emprego. Mas Valdir sempre esbarra na mesma dificuldade. Procurar emprego, ele fala assim... Tem que ter a botina. Não pode trabalhar de... É ele quem cuida da casa. Valdir faz de tudo. Barre, lava louça, a deficiência não é um obstáculo. Eu fico olhando o jeito dele movimentar em casa, andar na rua. Ele anda de bicicleta, anda de moto. Eu fico impressionada, assim, imaginando assim, como que a gente, por ser perfeito, reclama tanto uma pessoa com deficiência do ADN, poder andar, né? Andar, anda normalmente e não reclama de maneira alguma. Levamos Valdir a um ortopedista que explicou que o lavrador tem uma deformidade congênita. É torto, congênito e, no seu caso, inveterado. Por quê? Porque não teve tratamento nenhum. Você deveria ter tratado desde a primeira semana de vida. Certo? O indivíduo nasce, o médico examina e vai começar o tratamento do PETO. Através de manipulações suscetivas e através de gessos corretivos. Então, consegue-se corrigir pés como esse quando a criança está no primeiro ano de vida. É um retrato da situação da saúde do país. Falta de recurso para a saúde no interior de Minas e dos outros estados, aliás, do Brasil todo, que faz a pessoa chegar a uma idade como ele, 41 anos de idade, com deformidade tão grande, sem nunca ter tratado. A cirurgia não seria indicada, poderia resultar em uma amputação. Existe hoje uma outra opção que eu não faço, mas vou encaminhá-lo para um colega que mexe, que chama-se tratamento de ilizarol. Certo? Que é um tratamento progressivo que se faz através de transfixação dos ossos com elementos, assim, metálicos, tipo, se eu volto, umas agulhas compridas. Isso é feito a montagem metálica externa, tipo fixador externo, e vai milimetricamente corrigindo esse pé. Valdir insiste que quer mesmo é trabalhar. Vai precisar de sapatos adaptados. Ficar parado é ruim, né, que não consigo ficar parado, não tem como. Como é que é com medo? A esperança do casal é que Valdir consiga um emprego novo. Neide trabalha como faxineira, ganha um salário mínimo. O dinheiro não é suficiente para o sustento da família. A gente não tem praticamente nada em casa, né, você viu as fotos para comentar. A gente, eu falava coisas assim, tipo, eu faço pouca coisa para ajudar, né, para render as coisas. Então, eu fico assim, descer, chegar, dizer que todos nós estaríamos trabalhando, entendeu? Então, a gente fala assim, o povo fala, ah, Neide, mas vai ser difícil. Eu falo, não, vou tentar, eu vou correr atrás para ele. Porque eu sinto que ele não consegue dormir. Ele fica assim, triste em ver eu trabalhando sozinho, correndo atrás e ele sem fazer nada. Então, eu fico muito triste em ver o sofrimento dele. É triste mesmo, né, não é fácil, você vê. E, infelizmente, gente, tem muitas cidades no interior, né, que não tem aquele atendimento para criança. Ainda mais ele com 41, a 40 anos atrás, né, eu não sei de onde ele veio, mas não tinha aquele atendimento médico, aquela eficácia médica em muitas cidades do interior. Realmente, há 40 anos atrás, acho que era muito difícil até pôr saúde em muito local aí, né, dependendo da cidade que vinha. Era médico particular, que atendia, aquele negócio todo, ficava caro, família humilde, não tinha como pagar, né. Então, a saúde não chegava no interior, como não chega em muitas cidades até hoje, no interior do Brasil. A verdade é essa, né. E ele teve essa dificuldade. E isso acaba atrapalhando, então, um pouco a situação dele, porque ele precisa de um sapato especial. A primeira coisa que a gente pede aí é quem puder ajudar, eu não sei quem é que pode fazer isso, Talvez nós tenhamos profissionais aqui em Minas Gerais, eu não conheço, que possam ajudá-lo a ter um sapato adaptado para ele. Esse é o primeiro passo, né, porque ele precisa de um sapato adaptado. Agora, não tem como, como disse o médico ali, ter que botar aquelas gaiolas, né, tipo gaiolas, né. Mas é o seguinte, eu vou falar agora ao vivo com o Valdir, ele. Vou falar que ele está na linha conosco. Ô, Valdir, boa tarde, Valdir. Alô, Valdir. Alô. Ô, Valdir, tá bom, Valdir? Beleza. Boa tarde, tudo jóia aí? Tudo. Tá, é difícil, né, Valdir, para você se locomover, para você andar, é uma situação complicada, né. Complicada, né. E você vem de que cidade, hein, Valdir? Eu? É. Mão Claro. Ah, tá, você vem do interior, mas você morava em alguma cidade menor, alguma região mais afastada da cidade, Valdir? Oi. Você morava numa região mais afastada de Montes Claros? Você morava em algum distrito, algum arraial, alguma coisa assim? Mais afastado um pouco. Mais afastado um pouco. O que você precisa então também agora é do emprego, não é isso? É. Do emprego. Então deixa eu te falar uma coisa. O nosso colega aqui, o Paulinho Motorista, aqui de Belo Horizonte, ele tá assistindo o programa, ele disse que vai te arrumar um emprego aí numa empresa para você ser trocador de ônibus. Tá bom? Falou, meu amigo. Opa, já ajuda ou não? Ajuda. Ajuda? Ó, então tá aí, ó, tá vendo? Então tá aí o Paulinho Motorista, disse que é pra você entrar em contato, vamos passar o telefone aqui, os contatos pra você ligar, que já tem um emprego aí engatilhado pra você como trocador. Pelo menos tem o salário, tem ajuda de custo, tem benefício, tem uma ajuda boa aí, não é ou não é? Muito obrigado, é. Vai quebrar o gaio? Vai. Opa, então tá bom. Um grande abraço pra você aí, viu? Fica com Deus, boa sorte, tá bom, meu querido? Fica com Deus também. Valeu, Waldir. Aí, tá aí, ó. É bem simples demais, né? Humilde, simples, né? Morar num local mais afastado lá da cidade de Montes Claros, né? Então tá aí o Paulinho, homem. Muito obrigado, viu, Paulinho, pela sua força, sempre ligado conosco aí. O cidadão já vai arrumar uma empresa pelo menos. Agora, quem puder dar um sapato diferenciado aí, por favor, entra em contato conosco aqui.